Um motorista de ônibus que é muito imprudente, ou outro que desafia a gravidade, segure seu sofá. Vai ser uma viagem perigosa. Aqui estão 10 motoristas que perderam a cabeça. Na Flórida, Estados Unidos, na cidade costeira de Malabar, um homem estava dirigindo seu carro com seu pai no banco do passageiro. Ele estava esperando uma vaga de estacionamento para que pudesse estacionar ali e não fosse estacionado duas vezes. Assim que ele viu um carro sair de seu espaço, o pai saiu do veículo para ajudar seu filho a estacionar. Como o motorista ainda era um novato na condução, ele se deixou levar pela impaciência e perdeu o controle de seu veículo. Foi um erro quase fatal, porque quando ele estava prestes a estacionar o carro, ele se inverteu sem prestar atenção ao seu pai, que ainda não havia colocado os dois pés no chão e que também havia deixado a porta aberta. Então, ao pressionar um pouco demais o acelerador, o carro inverteu de repente e bateu no carro atrás, que também estava estacionado duas vezes. Pior ainda, a porta ainda aberta bateu no pobre homem que acabou no chão com seus pés no ar. Muito preocupado, o motorista desceu para checar seu pai. Como resultado, o jovem esmagou seu carro e o do motorista atrás dele e quase matou seu pai. Seu pai, muito chateado, foi vencido pela raiva e foi sentar-se no banco do motorista. O jovem, ainda confuso pelo que acabou de acontecer, foi abandonado por seu próprio pai, que pegou o volante e o deixou sozinho na beira da estrada. Uma coisa é certa, ele nunca mais vai deixá-lo dirigir. Este motorista tem a sorte de poder dirigir um veículo tão bonito e luxuoso quanto o Tesla. Para poder dirigir ao volante de uma joia assim, ele deve saber dirigir como um profissional. Entretanto, o que ele não parece saber é que às vezes até mesmo os veículos mais sofisticados não podem fazer nada contra acidentes severos. Ao tentar dirigir por uma encosta nevada em uma rua em Glasgow, Escócia, este homem perdeu o controle de seu carro. Apesar de aplicar seus freios, ele continuou descendo a ladeira íngreme. Incapaz de parar sua corrida, ele logo se viu no fundo da encosta e, para ser mais preciso, foi parado por outro carro. Sem dúvida, o motorista terá que pagar por reparos em seu veículo, assim como o outro que foi amassado. Considerando o preço do Tesla, ele terá que ser corajoso e paciente. No próximo inverno, ele vai pensar em equipar seu Tesla com pneus de neve, se ainda estiver intacto até lá. Este homem é, no momento da filmagem deste vídeo, parte de uma empresa de distribuição de mercadorias. Seu trabalho é transportar caixas com uma empilhadeira e colocá-las em prateleiras enormes. Mas fazer um trabalho tão exigente às vezes pode ser cansativo e fazer com que o funcionário perca o controle de seu veículo. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Enquanto tentava mover caixas de um ponto para o outro, o funcionário adormeceu a bordo de seu cargueiro. Sem perceber, o homem enfiou o carrinho em uma enorme prateleira, que em um segundo desmoronou completamente. Despertado pelo golpe, o homem mal teve tempo de fugir, antes que toda a mercadoria caísse sobre ele. Bem, foi por pouco, mas o que ele não conseguiu escapar foi um aviso de seus chefes, que lhe deram alguns dias de aviso prévio como punição. Ainda bem que ele terá muito tempo para descansar e voltar ao seu trabalho em boa forma. Nesta filmagem, um motorista de ônibus que trabalhava para a empresa Sifuentes, no Peru, estava transportando passageiros. Mas no caminho, o motorista encontrou uma estrada sinuosa e extremamente perigosa. E para chegar ao seu destino a tempo, a única solução oferecida foi entrar na estreita passagem, que culminou em várias dezenas de metros acima de um barranco aterrorizante. Quando o ônibus entrou neste trecho de estrada, a terra sob os pneus do ônibus começou a desmoronar, muito provavelmente sob o peso do veículo, criando enormes furos em ambos os lados. O ônibus então começou a inclinar-se e quase caiu. O motorista certamente viveu um dos momentos mais terríveis de sua carreira, especialmente porque era responsável por todos os passageiros que ele transportava que estavam prestes a perder suas vidas naquele dia. Felizmente, o motorista não foi dominado pelo medo e acelerou para que o ônibus pudesse ganhar mais impulso e contrabalançar seu peso. Será que ele não merece o título de motorista mais corajoso do ano? Em Ottawa, capital do Canadá, um caminhoneiro trabalhou para a empresa de construção Black & McDonald's, mas o homem tinha o hábito irritante de se entregar a uma prática bastante estranha quando estava atrás do volante de seu veículo. De fato, quando ele via um pedestre na calçada, o homem se desviava de propósito do curso e acelerava até a altura da poça para espirrar o pobre transeunte. Mas, infelizmente, ele esqueceu que sua atitude inadequada poderia ser filmada por câmeras em qualquer lugar da rua. Na verdade, o motorista foi pego várias vezes em flagrante delicto, dirigindo deliberadamente nas poças que delimitam as calçadas de uma das principais avenidas da capital, para projetar um enorme jato de água sobre os transeuntes. Suas façanhas foram filmadas e compartilhadas online até que os chefes da construtora fossem informados. O motorista foi repreendido por seu comportamento inaceitável antes de eventualmente ser demitido da empresa. Ele se enforcou em seu próprio petardo. Na Coreia do Sul, um motorista de caminhão estava transportando mercadorias em uma rodovia moderadamente lotada. Depois de um tempo, um homem quis mudar de faixa, mas quando ele fez uma curva brusca, o motorista perdeu completamente o controle do seu caminhão. O caminhão começou a balançar, primeiro rolando sobre suas rodas do lado direito e depois balançando da direita para a esquerda. O enorme veículo quase perdeu seu equilíbrio e caiu de lado. O motorista teve que executar uma manobra delicada e muito complexa para voltar a colocá-lo nos trilhos. Essa viagem deu um grande susto nele, não só para ele, mas também para os motoristas por trás dele. Depois de alguns segundos de terror insuportável, o caminhão finalmente conseguiu recuperar seu equilíbrio e continuar seu caminho. Tenho certeza de que depois de ter vivido um momento como este, nada mais o assustará na estrada. No quarto andar do estacionamento em Notamburi, Tailândia, uma mulher estava em um carro com uma transmissão automática. Ela estava a caminho de uma entrevista em um escritório do governo daquele dia e estava procurando por um lugar de estacionamento. Quando ela viu um, ela se colocou em posição de reverter, mas ela certamente estava com muita pressa para chegar à sua consulta a tempo. E estressada sobre sua consulta, ela não conseguiu manter o controle perfeito de seu veículo. Na verdade, enquanto tentava mover seu carro para frente para colocá-lo na direção certa, ela pisou com muita força no pedal do acelerador enquanto estava em marcha ré. Esta ação repentina fez com que o seu veículo se lançasse de repente para trás, derrubando a parede de concreto que o protegia do vazio. O carro acabou ficando meio suspenso a uma altura de 15 metros. Depois disso, a mulher foi resgatada pelo pessoal do Ministério da Saúde, que correu para tirá-la do veículo, pois ela estava ameaçando cair a qualquer momento. Eles a puxaram para fora do carro através da porta do passageiro, pois a colisão havia quebrado o puxador lateral do motorista. O jovem motorista ficou muito envergonhado com o acidente que causou, e especialmente triste com o seu carro, que ela acabara de comprar algumas semanas antes. Felizmente, ela estava ilesa, e mesmo que ela não seja contratada no departamento, pelo menos ela fez rir as pessoas que lá trabalhavam. Nesta sequência, um homem em seu veículo estava em um estacionamento. Ele tinha visto um espaço vazio e estava prestes a estacionar seu carro lá. Mas enquanto tentava levar seu carro para o espaço vazio, o homem foi obstruído por algum tipo de recipiente metálico, com a ajuda de outro homem. O motorista então tentou entrar e sair com seu carro várias vezes, fazendo várias manobras, mas sem sucesso. Ele ficou preso entre o container e o carro vizinho à sua esquerda. Vendo que ele não conseguia colocar seu veículo, os dois homens tentaram empurrá-lo com as mãos para que ele se desviasse um pouco e facilitasse o estacionamento. Mas novamente, o plano não funcionou. Irritado por ter perdido tanto tempo e energia por nada, o homem acabou abandonando seu veículo, que deixou ao acaso no estacionamento antes de sair do carro. Filmado pelas câmeras de vigilância do estacionamento, este homem agora detém o título de pior motorista do mundo, mas também o mais estúpido. Honestamente, como ele pensou em empurrar o veículo com as mãos? Espero que desde então ele tenha aprendido a estacionar certo. Nesta filmagem, um motorista de ônibus está atrás do volante do seu veículo, no meio da rodovia. De repente, ela recebe uma mensagem de texto, que pelo visto é tão urgente que ela soltou o volante e pegou seu telefone para atender a pessoa que está ligando. É isso mesmo, a mulher considerou a mensagem mais importante do que a vida dos passageiros. Fazendo isso, a sua atenção foi direcionada para a troca de mensagem de texto, no qual ela esqueceu que estava dirigindo um ônibus cheio de pessoas. Em segundos, o ônibus girou e acabou no meio de uma floresta. O motorista foi ajetado de seu assento e deveria ter sido demitido do seu emprego quando seus empregadores viram as filmagens das câmeras. Ao despedi-la de seu trabalho, pelo menos eles estão se certificando de que ela não fará nada estúpido como isso de novo. Primeiro, o herói está em uma zona de conforto. Na Rússia, Mikhail Lichvin é muito famoso. Ele tem um canal no YouTube e uma conta no TikTok, onde milhares de seguidores acompanham suas aventuras, suas ilusões e seus problemas. Porque sim, ele também tem. O herói quer algo. Nesta sequência, o jovem está em uma concessionária da Porsche. Ele pretende testar o famoso Taycan branco, bem na frente dos olhos dos seus seguidores. Ele entra numa situação desconhecida, enquanto vai em sua busca do que quer. Primeiro, Mikhail se orgulha de estar ao volante do carro, enquanto um de seus amigos o está filmando. Mas o youtuber não está suficientemente confiante, e provavelmente muito impressionado com tal joia. Perde o controle dos seus sentimentos, mas também dos pedais. Ele começa a apertar todos os botões até ligar sem querer o carro. Ele se adapta a ele. E como um carro desse tipo começa na curva de um quarto, pisando um pouco demais no acelerador, o Taycan é brutalmente jogado para frente, para terminar sua corrida nas janelas da concessão. Ele consegue o que quer. Mikhail saiu do carro, parecendo uma ovelha, mal percebendo o desastre que tinha causado. Mas ele paga muito dinheiro por isso. Com este tipo de concessionária, não é brincadeira. Mikhail terá que colocar sua mão no bolso para pagar o custo do conserto do carro naufragado, bem como as janelas que ele quebrou. Ele retorna a uma situação familiar, em uma zona de conforto, e se mudou para melhor graças a esta viagem. Ele queria realizar um sonho. Ele fez, mas com uma reviravolta. Seu sonho se transformou em um pesadelo. O que você acha dessas sequências? Qual delas o surpreendeu mais ou te impressionou mais? Fala pra gente nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas Pedro Negri